Eu venho estudando Fiori aproximadamente em 15 anos. Se ele não escrevesse no Brasil, ele seria um autor internacionalmente reconhecido. Essa é uma característica importante. Nós temos que ter clareza que, do ponto de vista da teoria, nós somos centro e sim geriferia. José Luiz Fiori vem fazendo um esforço para pensar não com a teoria de relações internacionais, mas para pensar um conceito que dá substrato a toda a teoria das relações internacionais, que é a noção de poder. Esse é o ponto básico. Quando a gente pega um autor internacional, ele não se preocupa muito em definir poder. Ele automaticamente supõe que o seu eleitor saiba do que ele está falando. E na maioria dos casos, as definições que eles usam são muito simplísticas. do tipo, A tem poder sobre B, na medida que leva B, fazer o que A deseja por qualquer condição. Ou seja, eles não se preocupam em discutir o elemento central do poder, que são as relações. Então, as relações parecem que não são colocadas, mas elas estão implícitas. Para o leitor de primeira viagem, isso é um pouco complicado. A mesma coisa, a definição de poder utilizada. Todos tendem a trabalhar no conflito, mas é no conflito que as relações de poder podem ser melhor observadas, quando os atores que realmente detêm poder conseguem emergir nessa situação, conseguem se impor perante os demais autores. Muito bem, dando com utilidade, minhas auxiliares de hoje. Bom, fazendo uma rápida, um resumo rápido da minha filha aí. José Luiz Fiore fez filosofia, sociologia e mestrado em economia, todos no Chile. Doutorado em ciência política pela USP. E pós-autorado, no ano de 2005, na Faculdade de Economia da Universidade de Cambridge. Tem inúmeros livros, mas podemos citar talvez os principais aqui, que seriam O Voo da Frugia, de 1985, Em Busca de Discesso Perdido, de 89, Para uma Economia Política do Estado Brasileiro, de 1993, Os Moideiros Falsos, de 1997, Globalização, o Fato e o Mito, de 1998, O Desenvolvimento das Nações, de 1999, O Brasil no Espaço, de 2001, Polarização Mundial e Crescimento, de 2001, O Poder Americano, de 2004, e o que a gente vai discutir hoje, que é História, Estratégia e Desenvolvimento, de 2000. Obrigado, Cristiana. Faltam dois livros aqui importantes, que são O Poder Global e O Mito do Poder Americano. São livros de 2006 e 2007. Se você pegar até 2000, Fior é o autor que está preocupado com o desenvolvimento. Se inscreve naquela escola latino-americana no Desenvolvimentoismo. E depois do ano 2000, é alguém que entra fundo, índice de poder. Com a formação original da área de Ciência Política e Sociologia e Filosofia, ele está, de veras, documentado para fazer essa discussão. E aí ele envereda de vez para a Ciência Política e a Política Internacional. E ao fazer isso, ele se aproxima, e muito, das relações internacionais. O livro História, Estratégia e Desenvolvimento está calcada nesses três grupés. A história da política internacional, a estratégia de poder das nações mais importantes, ou seja, das potências, e discute, no caso da América Latina, as questões do desenvolvimento. Quer dizer, de alguma forma, ele resgata todo o processo anterior. Esse livro, portanto, pelo menos a primeira parte que ele coloca, as sete teses que ele vai sustentar os argumentos, é um resumo de toda a caminhada intelectual do autor. Mas é um resumo. Se você não leu as obras anteriores dele, vai ter muita dificuldade de entender os argumentos, porque ele trabalha a nível de tese. Essa tese significa uma premissa, um argumento que eu quero defender e buscar comprovar. É esse o caminho. Não é ainda o que se espera no grande pensador, aquele livro seminal que tenta esboçar uma teoria. Mas os conceitos centrais para isso estão colocados. É esta a importância desta obra. Muito bem. O que dá o caminho? A primeira tese do Fiori abre uma discussão eminentemente teórica sobre o conceito do poder. Como eu disse na minha apresentação, na nossa apresentação, quando você pega um autor clássico, ele não perde tempo discutindo o poder. Quando você pega a política entre as nações do Morgenthal, é a capacidade de um ator sobressair-se perante o outro. É essa a ideia de poder em Morgenthal. Ele não vai além disso. E é o que mais nós usamos em relações internacionais. O Fiori, todavia, vai além disso. Tenta pensar o poder em toda a sua complexidade. E eu já disse isso e vou repetir agora. A nossa categoria central, o nosso conceito central, maior dizendo, é o mais escorregadinho de todos os conceitos da área de ciências humanas e sociais. Falar o que é poder, como o poder se manifesta, como é exercido, não é fácil para nenhum pesquisador. Você já está há muito tempo tentando compreender o sentido da expressão no plano teórico e depois a sua aplicabilidade no plano empírico. O primeiro tópico é assim, poder só emerge se houver relações. Esse é o primeiro ponto. Por isso que, antes de tudo, o poder é relação. E essa relação emerge quando há disputa por algo. E aí, isso é uma outra noção importante para se pensar poder. Que a ideia é interesse. Só há relação porque há interesse e é esse interesse que faz com que os atores ou os agentes manifestem poder para que aquele interesse seja, de alguma forma, viabilizado. Nessa perspectiva, todo o poder é assimétrico. Porque se todos tivessem o mesmo quântum de poder, obviamente não haveria disputa. Eu costumo fazer uma observação muito maluca sobre isso. Imagino que todos vocês tivessem a mesma característica de Deus. Ou seja, fossem imortais. No momento que você for imortal, o resto tudo é secundário. Não há interesse menor pelo que está aí. A não ser pela ideia, pela glória, talvez pela honra. Seriam os motivos que conduziriam a uma relação. Portanto, voltando para o mundo dos mortais, toda a relação que é assimétrica significa que alguém está se impondo ao outro. Agora, esse que está sofrendo a imposição do ator com maior quanto de poder procura reagir. E aí é que se tem as disputas. E essas disputas, mesmo num cenário assimétrico, não implica que aquele ator que tem o maior quanto de poder irá prevalecer. Vai depender das estratégias e de como o poder é exercido. e dos elementos de poder que cada ator dispõe nessa relação. Próximo. O segundo ponto é limitado. O poder é algo que não pode ser dividido. Por isso é sempre disputado. O poder é disputa. Por quê? Porque se você divide o poder, você perde o poder. Um ator que, de alguma forma, abre mão de parcela do seu poder ou de quanto do seu poder, abre mão de poder, perde poder. Este é o ponto. Há apenas uma situação em que você dividindo o poder, você tem mais poder. É nas estratégias de aliança. Mas lembre-se, mesmo numa estratégia de aliança em que você ganha poder, você corre o risco de perder poder, perder poder, se essas alianças não forem feitas de forma estratégica. Há que ter um objetivo político no final dessa aliança. E nenhuma aliança é para a vida toda. As alianças, quando há poder em disputa, são muitas vezes circunstanciais. E isso produz os jogos pelo poder e os jogos do poder. O processo de aliança circunstancial. O que produz? Os momentos de traição, etc. Quer dizer, é da negociação do mundo político essas estratégias. Tudo por quê? Porque o poder não se divide. O poder é limitado. E é na luta pelo poder que essas estratégias são produzidas. Vamos lá? O terceiro ponto é relativo. O exercício do poder produz uma hierarquia e se um ator perde o poder, automaticamente os outros atores ganham o poder. Eu vou explicar isso aqui fazendo uma analogia. Quando nós olhamos para o cenário internacional, nós vemos que todos os Estados são soberanos iguais, juridicamente. Politicamente, economicamente, do ponto de vista territorial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, não. Agora, em termos o seguinte, quem disputa poder são os Estados, não são as pessoas. Nas relações internacionais, hierarquia de poder é dos Estados, não é dos países ou das civilizações. Qualquer nação, qualquer civilização, qualquer sociedade, qualquer grupo humano quer viver o melhor possível. é possível haver disputa, relações de poder entre eles, mas não num nível que se dá essa relação entre os Estados. Então, a hierarquia dos Estados significa do que tem mais poder ao que tem menos poder. Agora, isso é sempre transitório, porque, como o poder é relativo, há sempre uma disputa. Então, alguns sobem, outros caem. dá para generalizar. Agora, cuidado, as potências não admitem perder poder. Por isso, que grande parte dos conflitos nas relações internacionais são ações produzidas pelas potências para evitar a perda de poder. O quarto ponto é heterostático. Uma variação no poder de um ator implica uma reação mais ou menos imediata na parte desfavorecida em busca de um equilíbrio. Muito bem. Imagina o seguinte, se estão elevados os intercomunicantes, uma caixa de água naquele prédio e nesse prédio. Se elas estiverem ligadas, o nível das duas caixas de águas tende ao equilíbrio. a dinâmica do poder é a mesma coisa. Se um ator acumula mais poder, os que perdem poder deverão a fazer, produzir qualquer estratégia para levar o seu poder. É por isso que aparece para nós muito claramente a ideia de balança do poder, ou de querer poder, ou como os ingresos dizem, balance power. é um mote. Como não há possibilidade concreta da derrota total do opositor, porque sempre se levantaram a outro, a ideia de equilíbrio de poder é o que norteia os estrategistas. É essa a perspectiva da heterostatia, a busca permanente do equilíbrio. Pode haver momentos em que o poder se desequilibra, e é esses momentos em que os conflitos mais emergem. O que estabiliza, portanto, o sistema é a busca do equilíbrio. Se há desequilíbrio, aprofunda-se a simetria, os conflitos emergem com mais intensidade. O que é triangular? Toda relação de poder implica em pelo menos dois vértices, um interno e um limite externo. Essa analogia tem a ver com o seguinte ponto. E eu já comentei antes que no cenário de poder assimétrico e limitado, se um ator perde o poder, ele busca um outro elemento para ampliar o poder, que é o sistema de alianças. Então, não é possível a todo momento você pensar poder apenas entre dois atores disputando. O ator que se sente mais rato vai compor um outro vértice, para ampliar o poder e fazer de frente aquele outro ator que detém mais poder. Por isso, a analogia de pensar como um triângulo. Então, a ideia é de sucessivas alianças. Se essa aliança acumula mais poder, o ator que ficou em plantagem busca também construir alianças. por isso, nós teríamos uma sucessão de triângulos que vão se constituindo, que nós tenderíamos a chamar de relações bilaterais ou multilaterais, ou alianças em eixos determinando as relações. Porque essa é uma característica do poder, de incorporar outros atores num cenário de que você está menos favorecido. Vamos adiante? Você supõe que o poder deve ser exercido continuamente, se não perde-se o poder. Quanto, quem tem poder se não exerce o poder, simplesmente perde poder. Portanto, esse é o grande desafio. Como manter o exercício de poder? Não é possível dizer, eu cheguei ao ápice e agora vou descansar. Não existe isso no mundo do poder. o poder precisa ser exercido constantemente. Trazendo isso para as relações internacionais seria o seguinte, eu cheguei à hiperpotência, eu sou o number one. Você não pode parar, esse Estado não pode parar de exercer poder. A todo momento tem que se preocupar com os que estão abaixo da hierarquia. Evitar que eles subam. é por isso que o Fiore vai dizer o seguinte, sempre que eles estabilizam o sistema são as grandes potências, porque elas não podem em momento nenhum parar de exercer poder, parar de evitar que os de baixo tendem subir. E mesmo eles as potências ocorrem a mesma coisa. Por isso, o que estabiliza o sistema é o conflito entre as grandes potências, porque no cálculo estratégico, se elas entrarem em conflito, elas teriam desestabilizar o sistema. Foi o que ocorreu na primeira, na segunda guerra mundial e nas três guerras que alçaram as três últimas grandes potências do sistema. Na independência americana, na guerra de 1776, na guerra de 1810-14, na guerra franco-prussiana e na guerra de 1905 entre o Japão e a Rússia. Quando três países que não eram potências consideradas potências, Estados Unidos, Alemanha e Japão derrotam grandes potências. Nesse momento, inverte-se a balança de poder incorporando-se mais atores. Foi o último momento em que novos atores foram incorporados ao grupo das grandes potências. Por isso, a guerra é tão importante nas relações internacionais. É a prova das armas, é quando muda a balança de poder. Mas alguém desce, e alguém sobe. Próximo. O sétimo ponto é sistêmico. Não é possível pensar o poder sem supor a existência de outras unidades de poder, que se multiplicam na forma de um sistema de poder. por quê? É muito fácil a gente mentalmente dizer que há dois atores escutando o poder. Não. Se a gente pensar quando o primeiro estado da era moderna se unifica, Portugal, logo em seguida outro ator imédio, Espanha, esses dois atores vão depender de um tratado para regular a relação entre eles, que é o tratado atoresílias. E a partir daí novos atores vão surgindo. E esses novos atores vão interagindo no processo. E todos segundo a mesma lógica. Partilhando, disputando poder. naquele contexto o processo inicia na Europa. E ele é expandido através das estratégias da acumulação do poder dos primeiros estados europeus, que é o colonialismo. Depois o imperialismo. E hoje não há nada mais a disputar. Portanto, a lógica da disputa de poder muda de característica. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Próxima. O idade com o bem extensivo. Como poder triangular sistêmico necessita ser expandido sobre si mesmo. Caso contrário, haveria pena no jogo de soma terra. Vamos observar uma coisa. Parece que são sinônimos, né? Poder como fluxo deve ser exercido continuamente. Mas olha, esse exercício deve ser feito no sentido de expandir cada vez mais o poder de cada turno. Então, uma característica é o exercício. Não são sinônimos. Mas, esse exercício na forma de fluxo implica o quê? Que o poder tem que ser expandido, acumulado. Volto a dizer, quem exerce poder, quem acumula poder, quem expande poder, são os atores. Ou os estados, ou as corporações, ou os indivíduos. Próximo. O oitavo ponto é expansivo. Como o poder é de angular ao mundo? O nono ponto é indissoluro. O poder é o ex de si mesmo e só desaparece por conquistar o integralmente. Os alunos de relações internacionais quando lê o oriental devem lembrar da imagem do Império Mundial, O Império Mundial ou global significa que alguém conquistou o poder total e, portanto, você não tem mais o sistema interestatal, isso teria o Império. Você não tem mais Forças Armadas Independentes. Teríamos a Polícia Mundial. Ponto. A reflexão básica é a seguinte, até isso ocorrer, quantos conflitos seriam produzidos? Quantas guerras seriam produzidas? Porque a soberania de um Estado é a capacidade dele ser juiz e promotor de suas casas, quer dizer, no seu âmbito, no que ele for soberano, ele não abre mão de exercer o poder. Tudo isso seria substituído se um ator conseguisse dominar todos os outros e impor o Império Universal. Você pode, no sistema interestatal, pensar nessa estratégia? Não. Mas, quem sabe, Jesus volte logo e aí nós teremos um, eu não sei que nome eu vou dizer isso, tem gente que diz que é o céu. No mundo dos homens, essa estratégia não existe. Agora, se Jesus voltar e acabar cursando a raça, aqui vai nascer outro? Desculpe eu estar fazendo esse tipo de analogia, mas para vocês verem como é o nível de discussão quando se coloca a questão do poder. É muito fácil resbalar para a perspectiva metafísica. porque na perspectiva metafísica nós não temos a limitação humana. Nós estamos num outro nível. O que mais? O décimo ponto é dialético. Se o poder se define pelo seu fluxo, seu exercício e sua expansão também se define pela sua negação. O que seria a negação de fluxo, exercício e expansão? é do ator internacional que se nega a participar dos jogos de poder. Alguns estados podem achar muito pouco não participar. Na nossa discussão eu coloquei o exemplo da Dinamarca, um país de 5 milhões e meio de habitantes, 43 mil quilômetros quadrados, que tem uma das maiores estruturas de vida do mundo. É um país que evita as grandes questões internacionais, mas ao mesmo tempo mantém certas alianças. Ao manter certas alianças convalida a estrutura de poder vigente. Mesmo quando se acha que esse país não está nessa disputa no nosso continente, no Uruguai. Por estar entre dois gigantes, Brasil e Argentina aparecem Portugal, para o Uruguai, não participa das discussões de poder. Ao contrário, Portugal é talvez o líder nas questões de poder no continente. É de onde emergem as inovações morais, as inovações legais e a chamada de atenção dos gigantes. O poder uruguaio não é no sentido de elementos concretos de poder, de hard power. É um soft power inteligente. Então, o pequenino paraguaio na América do Sul não fica fora das questões. Só que atua em um outro nível. E o analista tem que entender esses diferentes níveis. Então, é possível você pensar dialeticamente em algum ator que não pensa em acumular poder, que não exerce poder, que não expande poder. é possível. Mas, esse ator se nega enquanto a gente soberana. Está claro? E, finalmente, o décimo primeiro ponto é ética. O poder é uma força, uma energia obrigada a se expandir e movida por um valor, o próprio poder. Há uma ética no poder. Expanda-se. Em nome dessa ética da acumulação de elementos de poder é que os países têm que agir. Nesse momento, eu defino o Brasil como anão diplomático. Um país que deixou de com 200 milhões de habitantes e 8 milhões e meio de quilômetros, praticamente um dos países autosuficientes do mundo, abriu mão de interagir internacionalmente. Por quê? Porque não assume a ética do poder, não tem legitimidade de tratar. Ou seja, não tem os nossos líderes, não tem a soberania para falar em nome do país. Consequentemente, não participa da agenda, é levar um derrondão e tem que conceder com o que os atores poderosos definem e decidem. Vamos adiante? Segunda tese. Cristiane? Bom, na segunda tese, o Fiori fala sobre a sedentarização do poder e das relações de poder entre os homens. A sedentarização do poder criou territórios de fronteiras mais estáveis e implicou em mais pressão competitiva, o que multiplicou a pressão e introduziu uma associação de guerras, o que no caso quem não subia caiu. Obrigado, o Fiori. Sedentarizar o poder é deixar claro que esse poder vai ser exercido sobre o território e sobre os indivíduos que nele habitam. Os primeiros momentos da sedentarização do poder é quando se construíram os antigos impérios da Idadeira, antes dos Estados Modernos. Na Idade Moderna, a sedentarização do poder começa com a formação dos primeiros Estados. Nesse processo a guerra foi a ferramenta utilizada. Os primeiros Estados são unificados pela guerra. Este é o primeiro ponto. Obviamente que este processo implica uma determinada lógica que são aqueles oito princípios da ética do poder. Ou você acumula o poder ou em algum conflito esse ator será eliminado, anexado ou destruído. É importante que a gente lembre de um aspecto importante. Quando nós olhamos para a evolução das relações internacionais, nós temos que lembrar pelo menos um valor das relações internacionais construído até hoje. Uma vez soberano, soberano será-se. O que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, pelo menos o princípio da soberania uma vez reconhecido, mantém-se assim. Isso pode perder parcela território, mas não perde a soberania. Caso típico, a invasão norte-americana do Iraque. Destruiu seu governo anterior, informou seu governo ou o representante do governo, impôs-se aquele Estado, uma constituição forânea, e o Iraque mantém-se soberano. Pelo menos em tese. Quer dizer, não perdeu um instituto da soberania, porque reconhecido pela comunidade internacional. Não sei se isso se manterá no futuro. Próximo tópico dessa segunda tese. Ele fala que as guerras criaram necessidade de recursos, de regras e de organizações para garantir a dominação dos grupos humanos e impor grupos aos súditos. Ok. Sedentarizar o poder quer dizer que o poder vai se dar em um determinado lugar vai ser exercido por uma instituição que hoje nós automaticamente chamamos de Estado. E essa instituição vai impor regras entre os homens e regras para a gestão do território dos seus recursos. É isso que está por trás da expressão soberania. Muito bem. Primeiro ponto. A guerra é das atividades mais destrutivas e mais criativas ao mesmo tempo da humanidade. As maiores invenções da humanidade surgiram em função da guerra e para a guerra. E, talvez, pela guerra. E da guerra. Consequentemente, a lógica é que para evitar de perder uma guerra e de submeter ao tratado de paz imposto pelo vitorioso, todos os recursos disponíveis serão utilizados. Todos os recursos. Nesse processo, se a guerra foi o embrião da formação dos Estados e grande parte das estratégias dos Estados é para evitar se subordinar a qualquer espécie de vitorioso, ou seja, perder de vez a soberania, esse poder concentrado na forma de Estado vai criar um conjunto de regras para dominar os seres humanos e garantir os recursos necessários para o ator soberano conduzir a guerra. A lógica básica é o domínio de seres humanos é que eles produzirão os recursos e eles serão a ferramenta usada na guerra. esse é o ponto básico. Contudo, o elemento mais importante é que esses agentes humanos que no passado recebiam o nome de súditos e hoje na maior parte dos Estados ditos civilizados recebem o nome de cidadãos são mobilizados pelos agentes de poder para produzir as condições de existência dele mesmo, a condição de existência dos Estados e a garantia da soberania. Esse é o argumento mais importante. Poucos Estados colocam isso para os seus cidadãos e poucos cidadãos têm noção disso pelos agentes do poder. São, portanto, usados. Próximo, toque. Os tributos para sustentar o poder criaram a necessidade de mais produção e de mais produtividade. A via das inovações tecnológicas foi a resposta encontrada. O senhor quer dizer nesse ponto que a dinâmica econômica foi dada pelo Estado, não pelo mercado, não pelo capitalismo. Mas toda a lógica de organização da economia, que é o elemento básico da organização da vida produtiva, cotidiana e da geração de cedentes que vai ser capturada pelo Estado, veio do mundo do poder, não do mundo das trocas, não do mundo do comércio, não do mundo do mercado. Quem organiza os processos produtivos é a vida, a via do Estado. E como isso é feito? Próximo, toque. A dominação da conquista introduziram a moeda pública e o sistema privado de crédito, o qual foi fundamental para financiar as guerras e a expansão estatal. Muito bem. Eu adoro falar essa palavra muito bem, gosto de falar. a invenção da moeda. A moeda nasceu como um agente do mundo privado. Os banqueiros eram do mundo privado. Mas, em determinado momento, o soberano criou a moeda pública e obrigou os súditos a usá-las. E ao obrigar o súdito a usar o dinheiro estatal, esse súdito foi obrigado a sair da produção de autossuficiência para a produção comercial. por uma razão muito simples. Para perseguir o dinheiro estatal com o qual ele devia pagar o tributo, ele devia comercializar, ele devia produzir para vender. Porque, sem isso, ele não tem acesso a moeda estatal. E, toda vez que o Estado aumenta o tributo, esse indivíduo tem que ser mais produtivo, mais eficiente. essa tese é tão importante porque ela vai totalmente contra o argumento liberal que uma sociedade em que as pessoas são livres para empreender, que os tributos são baixos, será uma sociedade mais rica e mais produtiva. O argumento aqui é totalmente contrário. é o Estado que quanto mais cobra tributo, mais retira excedente, mais faz os indivíduos e empresas serem mais criativos. E é nesse processo que as inovações tecnológicas, portanto, vão produzir. Agora, é importante lembrar que mesmo esse processo imposto pelo Estado não é suficiente para gerar recursos para o Estado fazer frente à competição internacional. É nesse processo que os Estados vão criar um agente privado de crédito ou vão proteger determinados agentes para que nos momentos de crise, nos momentos de guerra, o sistema privado de crédito seja um grande financiador do Estado. Portanto, os bancos privados, os bancos que criam moeda como crédito são aliados do Estado para defender-se do inimigo externo ou agir de maneira esvazida. Os países que mais eficientes foram nesse processo são as atuais potências do sistema internacional. Foram elas que mais expandiram seus territórios. Foram elas que mais conseguiram expandir a sua moeda para outros países ou, nos varagotos, as relações internacionais. Internacionalizaram a sua moeda. Ou seja, mais países e mais empresas e mais indivíduos passaram a usar a moeda do país vencedor. Ou seja, passaram a depender do sistema de crédito das potências. E essa é uma característica fundamental. E isso não vem do mundo da economia de mercado. Isso vem do mundo do poder dos Estados. para chamar atenção do que a gente já viu agora, eu tenho por trazer a nossa memória novamente por que tal? Se nós estamos discutindo o poder, quais são os elementos do poder nacional? Talvez a lista mais desaustida já apresentada por um autor clássico das relações internacionais é o capítulo, se não me engano, nos seis ou sete do livro do Morgental titulado Os Elementos do Poder Nacional. Primeiro elemento de poder do Estado é a sua própria geografia. Como assim? A geografia implica em que os áreas fundamentais? A localização e a posição estratégica. É fácil de ser defendido? A posição estratégica está próxima às vias comerciais? Permite controlar pontos notais da circulação de mercadorias? São características fundamentais porque dão a esse país uma capacidade maior comparativamente a outros países. Vamos pegar um exemplo bem simples. A Síria está em guerra. Olhe os atores fronteiriços da Síria. Permitem à Síria ter maior autonomia e liberdade de tomar decisões? Se brincar um pouco à morte enfrenta a Turquia. Se brincar um pouco ao oeste tem incrível com Israel. Se brincar um pouco ao leste tem incrível com Arábia Saudita com o Mirá dos Árabes. Só o Irã é aliado e brincando ao Sul tem Estado Islâmico e Iraque e fora as potências externas. Imagina um outro cenário uma França na Europa. Agora imagina Estados Unidos com duas costas mares livres e o Norte Canadá aliado e o Sul um aliado envergonhado México. Olha a flexibilidade de manobra que esse país tem. Tanto para a defesa como para o controle das vias de circulação. Então a posição e a localização geográfica são fundamentais. Segundo recursos naturais. Uma grande potência tem que ter sobre o seu controle os recursos naturais necessários não à economia de mercado ao poder do Estado. É essa estratégia que move as grandes potências. por isso tem dois países nesse momento em crises sérias de identidade. Esses países chamam-se Inglaterra e já foram. A Inglaterra com Brexit vai fazer o que? Virar um paraíso do livre comércio? O que acontecerá na Inglaterra? Um paraíso fiscal? Ou vai tentar retomar um império que já foi? E o Japão? Vamos lembrar que o Japão está desde os anos 90 em crise. Já vão se 25 anos. Para onde vai o Japão? Em um outro país literalmente caminhando para a decadência. por mais que o país esteja na fronteira do avanço tecnológico. Qual é o problema japonês e ingleses? Eles têm ótima localização, ótima posição estratégica. Mas a limitação de recursos, de alimentos, de matérias-primas fazem deles dependentes de alianças estratégicas. Estamos olhando aqui em termos de atores capazes de disputar poder. Eles são extremamente dependentes de alianças estratégicas. A Inglaterra acabou de renunciar à aliança estratégica com a Europa. O que fará? E o Japão questiona os cursos de uma aliança estratégica dos Estados Unidos. Qual é o caminho que o Japão tomará? Temas que a gente tem que investigar com mais detalhes. Estrutura e capacidade industrial no país. Um país que quer ser potência não pode ficar atrás tecnologicamente dos países mais avançados. Esse é o problema nesse momento enfrentado pela Rússia que volta a questionar a sua posição na hierarquia internacional de poder. E essa é principalmente estratégia chinesa. Autonomia tecnológica industrial a nível de ponta do cenário tecnológico mundial. Poder militar e a tecnologia bélica no país. É a capacidade que o país tem de produzir todo o aparato militar e tecnológico para o exercício da guerra. população quantitativa e qualitativa é necessário uma grande população para exercer o poder. Essa grande população é que produz muita, que consome muito, portanto, é uma variável econômica e perúdico a já usada aqui e também a mocha de canhão no momento do conflito. mas a índole nacional e o seu impacto no poder nacional. O que significa isso? É a capacidade de uma população de sustentar os senhores de guerra, ou seja, trabalhar e pagar imposto. Literalmente. E ver o seu país como alguém capaz de liderar, ou seja, uma força moral muito grande por trás. Tem a ver com valores também. a moral nacional. O nível da população popular à política externa da nação. Vocês imaginaram como é que a população brasileira imagina a nossa política externa? Vocês imaginam como é que foi tratada as questões de política externa na última eleição nesse país? O nível infantil de diálogo de política externa que foi transmitida na última eleição? Não vou ver. Nem me limitar a discutir. Diplomacia de alta qualidade. Atuação do país em questões chaves. Eu não vou pegar o Brasil, por exemplo, que, bem ou mal, o Brasil sempre teve uma diplomacia de alta qualidade. O país, quando não tem poder militar para se impor, tem que investir em algum diferencial do poder. E foi o que o Brasil fez. mas vamos andar para um país que tem o maior déficit em diplomacia chamado Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm um problema de formação dos diplomatas hoje, nos últimos 20 anos. Depois que eles adentraram, tivemos ao neoliberalismo. era muito comum nos Estados Unidos serem selecionados alunos modernos em ciência política, em ciências sociais e economias e serem removidos com bolsas de estudos para universidades de Nietzsche para trabalhar nas estratégias de Estado. Num passado muito meio recente, os Estados Unidos trocaram isso por chamados think tanks, núcleos de pesquisa em política internacional. são dezenas de think tanks nos Estados Unidos fazendo isso profissionalmente. E o que acontece? O problema é que os estadistas que elegem nomeiam geralmente os voadores de campanhas como diplomatas, como embaixadores. Gente, e diplomacia é a construção da política internacional de uma nação junto a outra nação permanentemente. Cada diplomata tem uma agenda para tratar com o país e vai construindo essa agenda, negociando, dialogando permanentemente. A política externa americana virou política externa de ultimatos. Está comigo contra mim, desculpa a simplificação da coisa. São poucos casos em que você tem um corpo técnico capaz de construir permanentemente a agenda de interesse do Estado junto a outros países. isso depende de gente preparada, não de um doador de campanha. Ou como era costume no Brasil, nomear o amigo ali que incomodava para embaixador de Portugal. Nós tivemos uns quantos em Itamar Franco, o Bornhaus aqui de Santa Catarina, foi tudo mandado para passar em Blumenau para Portugal para não incomodar. Tinha um fator da língua e ficava lá fazendo turismo. E eu acho que nós vamos caminhar logo, logo para isso de novo. Nós vamos perdendo algo que a gente veio construindo nos últimos tempos. E, por fim, isso aqui me angustia, a qualidade do governo na construção da política externa. Acabei de fazer uma crítica ao nosso governo, um Adão diplomático. Eu acho que é pior para não, deve ser um jabuti diplomático. Eu sei que está gravando, mas eu não quero que corte. É angustiante, não é? Para a gente que estuda as questões. E os nossos jabutis aqui estão reduzindo a política internacional a tentar conseguir uns pontinhos a mais no comércio internacional, como se isso fosse a solução. tese 3. Impacto das guerras na economia do expansionismo europeu. Vamos lá, porque agora é um estudo mais histórico. Ele vai tentar demonstrar os argumentos iniciais. Ponto 1. Fiori recua até o momento em que o poder da Europa se fragmentou totalmente para examinar como ocorre a centralização do poder político. ou seja, depois do Império Romano em 460 depois de Cristo, o que nós temos na Europa? A descentralização do poder, a dissolução do poder. Há um poder, mas é um poder residual na Igreja Católica e alguns nobres que reuniram em torno de si alguns escravos e alguns guerreiros. E constituiu-se o mundo feudal. Esse mundo feudal a partir do século XIII começa a se reconstruir. Vamos ver isso. A partir do século XII inicia-se a recinclarezação do poder de pequenas guerras localizadas e cruzadas de reconstrução dos territórios coeridos, junto com os bárbaros, hereges e povos islâmicos. O autor ressalta a importância do cerco e da ameaça islâmica neste processo. Vamos começar da ameaça islâmica. Do século VI ao século XV, a única civilização, eu estou falando civilização, não país, não na nação, que se expande é a civilização islâmica. Eu não estou falando de uma religião. Embora a religião é o elemento central da civilização islâmica. por isso que eu estou usando a ideia de uma religião muito mais como uma ideologia. Por trás da religião há uma estrutura de poder. Há algo como o Estado e a religião ou o islâmismo é usado muito mais como uma ideologia expansionista. Todas as religiões são, por definição, expansionistas. mas a religião islâmica vem junto com uma crença, um credo, um modo de organização e estruturação do poder. E, para muitos autores, ela vai se expandir até o século XVIII, mas a gente pode dizer até o século XV. Aí começa uma reação europeia. Ao mesmo tempo, a Europa começa dentro dela e contra a tentativa de povos como os bárbaros, etc., anexar. Mas você não tem uma civilização europeia ainda. Mas você tem pequenos núcleos que começam a se articular em termos de segurança. Então, o elemento segurança é o primeiro momento que vai erigir uma recentralização ou, como ele disse na tese 2, uma cimentarização do poder. O que acontece aqui? O medo. O medo permite que grupos humanos se articulem em torno de líderes que prometem segurança. Esses são os primeiros indivíduos que vão recentralizar o poder e estarão na origem dos Estados modernos. Portanto, o papel da segurança e, nesse, o papel das guerras é que vão introduzir, portanto, o nascimento dos primeiros Estados modernos europeus. Por isso que o Fiori recua até o século XII para dizer, eu vou olhar para o mundo europeu aonde não tenha poder e ver o que foi produzindo o surgimento dos primeiros poderes centralizados. O papel das guerras para fortalecer os poderes territoriais criou enorme pressão competitiva e imensa energia explosiva dentro da Europa, o que ampliou a necessidade de obedição de recursos materiais e humanos pelos primeiros Estados soberanos. Nós temos que pensar a Europa como um território pobre em recursos. Nós temos que pensar a Europa como densamente povoada, uma planície densamente povoada e pobre em recursos. Portanto, esses primeiros soberanos que se foram lutando por manter a soberania, tentando expulsar invasores, vão ter que estruturar o poder no cenário pobre de recursos. E o que acontece? Você vai ter um continente que é a área do mundo em que mais guerras ocorreram, mais conflitos militares, foram produzidos. Consequentemente, há um outro problema importante na Europa. Não há fuga, não há um batismo. Se algum grupo humano não está satisfeito com aquele estado de coisa, pega e migra para outro lugar. A Europa vai conseguir isso depois com a colonização. Vamos lembrar que a primeira onda de imigração forçada no mundo é europeu. Só os Estados Unidos receberam 30 milhões de imigrantes europeus. A Argentina 7, o Brasil mais de 5, o Canadá quase 5. Então, a Europa tem 3 vervas. Até a Segunda Guerra Mundial, a Europa é o continente que mais expulsa pessoas. mas no momento da unificação não há ainda essa possibilidade de fuga dada pela colonização. Porque a colonização é um produto dos Estados Nacionais e eles estão se unificando nesse momento. Consequentemente, as pessoas se submetem ou são eliminadas por linha do continente com pouco recurso, com muita gente a imposição do foro do poder transformando os indivíduos em súditos é fundamental. E no momento que você é transformado em súdito ou você é eliminado a famosa limpeza étnica ou você aceita o pacto imposto pelo soberano e passa a pagar tributo. O tributo imposto pelo soberano ou imposto. é nesse cenário que você vai ter um ambiente extremamente competitivo em que os Estados que se formam têm como estratégia ou evitar a guerra ou se preparar para a guerra. É essa característica básica do moderno sistema de Estados que nasceu na Europa e que se espalhou para o mundo todo. Por isso é que a guerra está no centro de todo o processo. até hoje. Por isso que a guerra é o elemento central da disputa por poder. Por mais racionalidade que se imponha ao processo a diplomacia os acordos de paz a negociação a arbitragem uma série de estratégias criadas para resolver os conflitos nós temos que lembrar que as grandes potências que não aceitam perder poder ainda resolvem suas questões pela estratégia bélica. senão os americanos não tinham bombardeado a Síria e estavam indo lá brincar na Coreia. Pergunta-se por quê. Tudo bem que a ordem internacional foi criada por eles é mantida por eles mas podia dar chance de diplomacia não. Dá-me pensar um pouquinho? por que sair de uma guerra do Iraque apoiar a Árabe Saudita bombardeando o IEM questionando a Árabe Saudita dois pesos e duas medidas aliados e não aliados a gente costuma não olhar para o sistema a gente costuma olhar para o indivíduo para o agente o governante esquece o livro do Alves o homem o estado e a guerra de pensar as três imagens de por que a guerra existe e não vê-la como elemento central do sistema porque a nossa vontade de pensar em paz de pensar no mundo racional ainda é mais forte do que as características do sistema próximo tópico desta tese a necessidade das guerras excedeu o poder de tributação e criou uma relação especial entre o poder e o poder do dinheiro neste processo as sucessivas guerras transformaram os estados vencedores em uma nova marca de produção e de acumulação de poder e de riqueza que Fiori chamou de estados de economias nacionais onde se forjou o sistema de acumulação capitalista neste o sistema interestatal capitalista foi uma criação do poder explosivo de alguns estados europeus que conquistaram e colonizaram o mundo ao lutar entre si pela conquista e monopolização do poder e pela acumulação da riqueza o argumento presente nesta colocação é o seguinte o capitalismo é uma criação dos estados o primeiro estado que vai desenvolver atividades capitalistas vê que ao botar as pessoas competindo umas com as outras produz-se uma economia mais dinâmica que gera mais riqueza o que o estado precisa esse estado que piora imagina lutando permanentemente pela sua soberania preparando-se para a guerra ofensiva ou defensiva precisa extrair da sua população ou no passado dos seus fundos maior quantidade de riqueza os economistas vão dizer é necessário produzir mais excedente qual é o sistema que é capaz de gerar mais excedente aquele que obriga o ser humano a competir com o outro ser humano mesmo que ele não queira é daí que vai sendo criado paulatinamente um processo que leva mais de 300 anos o conjunto de mecanismos capitalistas de produção e olha que coisa interessante o capitalismo não é modelo econômico para fazer as pessoas felizes vendam isso o capitalista o dono do negócio não pode sofrer do lucro para curtir a vida para consumo consultuoso para passar 10 dias cada mês de férias em Miami se ele fizer isso ele tem que vender o negócio e passar para diante a lógica do negócio tem um modo superante próprio o próprio agente capitalista está submetido a lógica da competição ele não é novo no seu negócio porque ele tem que enfrentar estrutura competitiva ele tem que enfrentar a concorrência imposta pela dinâmica do sistema então quer dizer não é livre nem o trabalhador que é assalariado como só o discurso marxista nesse momento não é livre nem o empresariado todos estão submetidos à lógica do sistema e a lógica do sistema ou é é ser ambientalmente sustentável é ser socialmente responsável ou a lógica do sistema é inclusive permanentemente excedente do qual uma boa parte será capturada pelo Estado na forma de tributo na forma de imposto agora vejam bem mesmo essa tributação desse sistema tão eficiente que é o capitalismo não é suficiente para sustentar as necessidades dos Estados como é que se vê isso facilmente é só ver o tamanho da dívida pública dos Estados Unidos da Inglaterra da Alemanha do Japão e até do Brasil ora e quem é que banca a dívida pública é o sistema de crédito o sistema bancário lembre-se rapidamente por que o Estado tem dívida e você não pode criar dinheiro não é? é essa aliança estratégica e veja bem quanto mais eficiente for essa aliança estratégica entre os donos do dinheiro e a estrutura de poder mais eficiente é a estratégia de expansão política econômica desses Estados por isso que todas as grandes potências têm atrás de si um sistema eficiente de financiamento da estrutura do Estado e a própria dívida pública do Estado é usada como garantia para levantar mais crédito para o empreendedorismo nacional como assim? o título da dívida pública que eu ou do governo é entregue ao banco para levantar crédito para o meu empreendimento pessoal então a dívida pública é a base de todo o endividamento do sistema econômico todas as grandes potências do mundo hoje estão placadas em extensas dívidas públicas e tem atrás de si um ótimo sistema de crédito agora lembre esse sistema de crédito não adianta nada se esse Estado não produz um sistema de inovação que permite a ele ter uma dinâmica industrial de ponta uma coisa está ligada a outra porque eu vou fazer dívida para quê se não é para ser competitivo internacionalmente então eu tenho que ter domínio tecnológico na fronteira do conhecimento o sistema de crédito eficiente etc 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 vamos olhar para o Brasil da pena é o patrimonialismo grupo de estudo de segunda-feira estudo a favor deve estar votando isso a nossa elite não precisa competir a nossa elite precisa garantir os privilégios nós não temos inimigos dela e nós não temos carência de recursos é diferente e nós não nascemos da guerra como os Estados Unidos Japão Alemanha Inglaterra está claro nós compramos a nossa dependência assumida a dívida externa como de Portugal com a Inglaterra fácil fácil eu não tenho nem o que é economista vamos adiante a tese 4 a Fiori trata da tese 4 como o papel do poder na economia de mercado e para viabilizar a acumulação do capital no caso sem o impulso do poder a economia de mercado capitalista tenta se descentralizar se fragmentar e não limite a se desmonetizar meninas se não quer falar um pouquinho mas deixa eu dar o que que significa aqui o que que é economia de mercado primeira coisa que tem que ficar clara não existe capitalismo sem economia de mercado mas existe economia de mercado sem capitalismo estou sendo claro o capitalismo está totalmente baseado na economia de mercado não você pode ter mercado sem ser capitalista tem que ter clareza disso isso é o primeiro ponto então professor pode você criar economia de mercado na economia de mercado monopólios em que tudo tem que ser precificado e por trás disso você tem um sistema de crédito criando dinheiro ou criando moeda na forma de crédito essa é a diferença você tem por trás um sistema de grandes bancos você pode ter economia de mercado em que você cria dinheiro como valor o dinheiro estatal pode ser um dinheiro lastreado pode ser um dinheiro um dinheiro comunitário baseado em horas de trabalho qualquer estratégia que permite as pessoas trocarem o excedente isso é a economia de mercado a economia de capitalismo é a economia que tem por base a moeda como o crédito baseada em uma estrutura de escassez monetária que alguém controla né então olha lá sem o impulso do poder a economia de mercado tende a ser descentralizada por quê? primeiro ponto quem é que garante o elemento básico da economia capitalista? que é o direito de propriedade é o mercado ou o Estado? e quando nós falamos de Estado nós estamos falando de poder portanto esse é o primeiro elemento com isso ela se fragmenta apenas aonde é possível houver confiança para o intercâmbio se não há o poder pede-se a confiança por que eu vou transacionar com fulano se não há garantia do que nós acordamos ou do que nós pactuamos seja cumprido e finalmente nesse processo o exemplo mais típico é o Brasil nesse momento como não há confiança simplesmente ninguém toma crédito todo mundo paga as dívidas para não ver executadas perder garantias dadas então sumiu da economia brasileira nos últimos dois anos cerca de um trilhão e meio de reais é esse um trilhão e meio que faz com que as pessoas transacionem bens e serviços sem esse dinheiro à disposição ninguém tomando crédito ninguém compra ninguém produz e aí você entende porque do dia para a noite apareceram 13 milhões e meio de desempregados gente é Uruguai e Maraguai junto as pessoas não tem noção das proporções por que simplesmente porque a economia se desmonetizou e por que porque o Estado não é capaz de exercer o poder objetivamente né os americanos e os alemães estão fazendo taxa de juros quantitativas negativas estão fazendo quantitativa crise estão emitindo dinheiro a rodovo na forma de crédito obviamente eles não vão é o pelo o modelo eles não vão permitir que os grandes bancos quebrem porque alguém tem que rolar 20 trilhões de dólares que é dívida pública tem que rolar 60 milhões que é dívida empresarial e mais as dívidas famílias que é dizer os governos americanos derem 5 bilhões mas eles tem um moeda forte eles tem um moeda forte sim consegue imprimir sem gerar a nação explica e aí o que entrar na hipótese do que o que não faz sentido pensar não ter que ir em hegemonia norte-americana quanto o dólar por uma moeda internacional eles é eles tem isso uma moeda internacional vocês querem que a China pegue e venda 4 trilhões de dólares joga no ventilador quem é que perderia é o jogo de soma zero Estados Unidos perderia e a China perderia se teria um conflito porque a China ao vender essa moeda joga o poder de compra do dólar lá embaixo por isso a China para de exportar para os Estados Unidos ou caem as exportações vamos pegar o Brasil que é o terceiro maior creditor americano com quase 400 bilhões de reservas de dólares se o dinheiro é emitido como dívida como nós temos 400 bilhões nós somos sócios da dívida americana e 400 bilhões de dólares se a gente brincar isso aí vira pó amanhã é o único país que tem o poder de definir não só a emissão quanto ele vai pagar de juros pela sua dívida nenhum outro país tem isso mesmo a Inglaterra que emite uma internação que a Libra a União Europeia foi o euro o Japão foi ele agora a China foi o ano é o que nesse momento financia o poder americano por isso eles não podem brincar com qualquer conflito na Coreia porque os efeitos são imprevisíveis para este elemento do poder a capacidade imprimir a moeda mundial que não era discutido lá no tempo do Morgenthal como se diz é a introdução inovadora que o Fiore faz no livro O Mito do Declino Americano contrapondo outros pensadores de esquerda como Emmanuel Wallenstein Arig e os demais o que? e se só por causa do petróleo do petróleo o dólar é até a moeda internacional não o que? a primeira para fazer a moeda ser a moeda internacional eles tem que evitar que qualquer país que venda petróleo evite negociar em dólar por isso se alguém quiser vender em euro a gente vai lá com o Saddam dormir qualquer caminho pela país ou com o Cadáver outro louco que tentou fazer isso não? quer dizer as commodities internacionais terão que ser negociadas em todas esse é o critério para você ter a moeda internacional o que a China está fazendo nas parcerias bilaterais ela está tendendo em quanto? ela aceita por exemplo que nós pagamos as nossas importações da China em real e ela quer nos pagar em um ano depois a gente faz a compensação é para que ela também não dependa tanto do dólar e com isso ela consegue colocar a sua moeda como a moeda internacional mas tem um custo manter a estabilidade do poder de compra porque por exemplo a credibilidade dos países emergentes em pagar suas dívidas se dá pela reserva em dólar não pela reserva em uso mas ninguém quer que os países que devem paguem suas dívidas deve ser isso próximo tópico dessa tese a progressiva acumulação de capital produziu complexidade e autonomia crescentes mas o sistema ainda é dependente do poder estatal pois sua intervenção impede que as crises cíclicas produzam estagnação definitiva e reanunçam o sistema uma nova fase de acumulação porque isso aqui eu vou falar não é o caso aqui eu acho que todo mundo tem mais neurônios mas para aqueles idiotas de instituto como Mises ou aqueles liberais de quinta categoria que aceitam o Mises estou falando para eles tem muita gente que diz que o capitalismo hoje conseguiu uma certa autonomia no âmbito da estrutura de poder e que pode funcionar sem esses estados tem um monte de sonhador deles no âmbito da organização das nações unidas também é possível coordenar o sistema a partir da cooperação internacional basta você ser um liberal de carteirinha de carteirinha de estudantil de qualquer um do Brasil para que eu não se acredite nessas idioticas pior que você olha no facebook tem um monte de antas desse vídeo achando que com isso eles vão salvar o sistema é óbvio o capitalismo o modelo capitalista as grandes corporações conseguiram sim uma autonomia crescente o sistema se tornou mais complexo e os estados de alguma razão não tem mais a varia de controlar toda a dinâmica que as grandes corporações produzem isso é fato mas o sistema continua totalmente dependente do poder estatal volto a dizer se não o estado que garante direitos de propriedade que não garanta contratos ou seja se não há um juiz de um lado e o porrente do outro é apresentado pelo monopólio da violência legítica no estado o sistema não se sustenta então não basta dizer que deixa livre quem é que vai garantir a moeda internacional quem é que vai garantir os contratos ah mas aí está o mínimo desde o Robson a gente sabe que liberdade restrita produz estado da natureza mais conflitos né vocês vão ler esses autores portanto o que o estado faz aí atua para impedir crises cíclicas que levam a estagnação excessiva que gera conflitos sociais isso no limite e erras e a recuperação da economia a nova fase de população o mercado não consegue fazer ou o estado faz isso através de guerra ou de dívida pública né quem diz ainda não foi superado no ânimo da economia então esses babacas do Instituto Valmir vão só um pouquinho mais tá se jogar para o mercado quem é que vai garantir o poder de compra da poeta quem é que vai resolver os conflitos essa relação ainda se mantém e nesse ponto o poder ainda é o elemento centrado não é o capital ok adiante a hegemonia estatal competitiva e impérica inicialmente na Europa desencadeou o processo de acumulação de poder e de riqueza que transformou seus estados e economias no motor do esposição europeu como é que a Europa domina o mundo como é que o modelo construído na Europa hoje é global o mundo todo é estatal o modelo de estado que nós vivemos é o modelo estatal o modelo econômico que nós vivemos é o modelo estatal europeu a Europa dominou o mundo como é que Inglaterra derrota uma Índia uma China como é que o comandante pega e vai e derrota o Japão para e pensa quem é que era no século XV e XVI mais avançado a China ou a Europa o que que a Europa fazia? lã roupinha de lã a China fazia porcelana seda pólvora papel até macarrão gente não vou brincar né um monte de coisa eles colocam a Europa tem um monte de lã para trocar o que que mudou? a forma de organizar um modelo político e um modelo econômico eu gosto de fazer essa comparação quando eu ministro na ação econômica do Brasil e falo do ciclo do ouro e ciclo do açúcar eu chamo a atenção o ciclo do ouro e o ciclo do açúcar produziram excedentes fenomenais no Brasil onde é que aquele excedente parou? no consumo conspírico insuntuoso não virou reinvestimento não virou um modelo em que o lucro tem que ser colocado de novo na produção para gerar mais lucro o senhor de engenho ficava rico e consumia o cara ficava rico explorando o ouro nas minas gerais e fazia o casarão de motos de janela por que que o ciclo do café no Brasil se transformou o sudeste numa região industrializada? por causa do excedente quando você compara com a China não há lógica do excedente presente esse elemento de quem não usa a lógica da produção de geração permanente e descendente é o Estado é o Estado que está atrás do suborte capitalista último tópico esses dois últimos cada passo da internacionalização da economia capitalista que não é homogênea e nem linear significou o aumento do poder político e econômico dos Estados que lograram ampliar seus territórios antes dos demais e deu origem aos grandes impérios europeus ele está falando aqui dos Estados que se tornaram potências as grandes potências do sistema pela ordem você tem Portugal Espanha Holanda aí você tem Inglaterra mas lembra você tem o que se tornou a potência hegemônica mas tem outros escutando no tempo da Inglaterra você tem França na França Napoleônica você tem o Império Espanhol você tem os Estados Burgos você tem o Império Russo você tem o que é a potência germana no momento que os Estados Unidos lideram você tinha a União Soviética aí a União Soviética implora você tem os Estados Unidos como potência bipolar mas hoje você tem China emergindo Rússia até emergindo ao mesmo tempo que a Inglaterra afundando mas você tem a Alemanha que é o grande vencedor da globalização o Estado que mais ganhou com a globalização chama-se Alemanha não Estados Unidos depois China então o que acontece esse processo ele tem uma coisa não é um congênio esse mundo não é ideal a luta pelo poder mundial vai produzindo a cada momento determinados cenários que o analista tem que avaliar o comportamento estratégico das potências as alternativas que elas produzem em cada contexto na disputa do poder mundial e poder mundial esse que apenas transitoriamente é ocupado e por favor você pensa o núcleo das potências é óbvio que você tem maior poder que a superpotência ou a superpotência muita gente chama até de império mas que não consegue pagar os custos das suas guerras no Fior é os Estados Unidos e para concluir a energia que move todo esse sistema não vem da lógica econômica financeira do sistema econômico do capitalismo vem da luta e da competição interestatal quer dizer são as estratégias que os estados conduzem para isso vamos pegar a última grande estratégia da competição interestatal é a própria globalização a globalização tem dolo tem cara foi pensada e foi a estratégia usada em 1961 para tirar os Estados Unidos da crise e foi tão eficiente que levou a outra grande potência a crise os Estados Unidos de 71 estão em uma crise fenomenal estão perdendo a guerra do Dinamo não pode mais garantir o laço da sua moeda tem que ir na calote internacional não pode mais fazer com que essas empresas voltem para casa simplesmente liberou a geral desde que o sistema financeiro estiver sob controle não tem problema com as empresas só que hoje vem a conta disso como eles vão reverter alguém vai pagar a conta ou se não as previsões do Immanuel Barstain estão aí para quem quiser entramos na decadência do Império Americano ok próxima tese a expansão do sistema interestatal a partir da Europa e suas características até o fim do século XIX o sistema interestatal capitalista 18 o sistema interestatal capitalista que é o sistema de Europa este inicia sua expansão até o século sua expansão no século XIX que atinge o mundo no século XXI com a globalização sistema interestatal esse conceito tem que ser necessitado o que nós estamos falando é a sociedade dos estados o sistema ainda é interestatal os estados ainda são atores centrais na perspectiva de FIOLI está claro isso? então, olha bem qual é o primeiro país a se formar fora da Europa que usa esse modelo? FIOLI de FIOLI 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 Estados Unidos em 1776 o primeiro país a se tornar independente fora da Europa e olha que coisa interessante se torna independente derrotando uma potência e expansão por isso já nasce uma potência já nasce dotado de soberania não precisou ter nem um favor de ninguém para reconhecerem a sua independência obviamente apoiado por duas outras potências que queriam derrubar a Inglaterra França e Espanha olha o papel do equilíbrio do poder que ele coloca lá nos 11 princípios por que que a França e a Inglaterra e a Espanha tem que se meter numa guerra colonial contra a Inglaterra o que que elas ganharam reduziu no poder de três único ponto século XIX Brasil Argentina Haiti Peru Bolívia nascem esses estados quantos países você tem na África do século XIX soberano de que ano é a Índia gente Paquistão Bangladesh Iraque Arábia Saudita Síria Jordânia século XX depois do segundo da guerra mundial estão vendo uma coisa bastante recente e agora século XXI que nós formamos um mundo globalizado quer dizer o sistema de estados europeus agora atinge o mundo todo é por isso que o Wallenstein vai dizer que agora sim o capitalismo chegou no mundo todo e vai ter a crise olha a diferença quando eu chamo Wallenstein qual é o elemento determinante do sistema de estados é o capitalismo a leitura do Immanuel não foi semestre passado que nós trabalhamos retrasado o Wallenstein vai argumentar que o que determina a lógica do sistema é a evolução do modelo capitalismo e o capitalismo é em crise porque não é mais possível extrair o excedente é outra tese é outra maneira de explicar o mundo Fiore está preso a lógica do poder portanto na lógica do poder o mundo explicado a partir da dinâmica dos estados e é o sistema interestatal que coordena o sistema econômico não é o sistema econômico que determina o funcionamento do sistema interestatal conseguiram compreender a diferença isso é importante porque ambos os autores vão defender seus pontos de vista e vão buscar elementos da realidade para demonstrar isso muito bem próximo top a ordenação do sistema interestatal depende de um poder global pois o sistema tende a ficar mais complexo conforme o número de atores internacionais se expõem ordenação ordem é como as coisas vão funcionar ordem se você impõe ordem é possível pensar uma estratégia de segurança internacional e a partir disso o sistema pode interagir senão cada estado vai cuidar só da sua segurança da sua autonomia e as relações de cada segundo plano está claro isso? portanto é necessário algum poder que imponha um determinado funcionamento há um autor que vocês vão ler em algum momento chamado Hecler que diz que impõe ordem ao sistema são três princípios que ele chamava de vida verdade e propriedade ou seja é necessário algo que garante que os estados sejam de fato soberanos porque senão eles vão se armar até a morte para garantir esse direito soberano significa independência segundo verdade não é possível construir relações em que os pactos não sejam cumpridos vou ser mal educado aqui pule a cerca um monte de vez para ver se essa relação se mantém minta bastante para ver se você é digno de confiança está claro? os pactos devem ser não só acordados principalmente cumpridos vocês aprendem isso provavelmente na defesa de direito internacional público com a expressão pacta subservante e aí vem o grande desgraçado que diz tantos que se inscreve quer dizer desde que aquilo que nós acordamos naquele momento se mantém desde que aquilo que tu prometeste poupado tu cumpras mantém tua irmã da vida toda estou falando da minha família não da minha pessoa e finalmente a ideia de propriedade tem a ver que a capacidade de cada nação de cada país de cada povo usufruir dos frutos do seu trabalho toda vez que o país busca se apropriar dos frutos de trabalho alheio nós teremos conflitos então todo o sistema de ordem prescinde desses três elementos que eu acho que de forma inteligente Edwin resgatou o senhor o senhor está falando mais da teoria da estabilidade ele faz a crítica mas é num artigo sobre o poder global parece normativo mas é sim e ele vai chamar a atenção esse sistema de ordem cada vez que o sistema incorpora novos membros ele fica mais difícil de ser ordenado de impor uma lógica de funcionamento é óbvio que está presente naquela discussão que ele fez mas nesse momento ele está defendendo a tese mostrando que as grandes potências não conseguem mais ordenar o sistema principalmente a potência hegemônica é isso vamos lá olha o que eu estou dizendo aqui hegemonia e governança é importante lembrar que hegemonia significa liderar e quem se é um líder é porque alguém aceita ser liderado está claro isso? ali é o seguinte a liderança não é gratuito o liderado espera uma benesse do líder numa empresa alguém vira chefe porque com ele nós temos bônus mais altos nós temos mais ganhos nós alguma coisa isso é o papel do líder é fornecer valor aos liderados fornecer ganhos e com isso ele se mantém líder e depois a hora que ele não consegue mais fornecer benefícios aos liderados os liderados tendem a derrubá-lo governança mundial quer dizer impor as regras como o mundo funciona Fiori mas é muito claro vai dizer quem fez isso de forma magistral até hoje foram os povos de língua inglesa a partir de 1703 e o costumo pegar como elemento noteador visto o tratado de Mituim quando Portugal se submete à Inglaterra ali começa a seção do mundo inglês e o mundo inglês ou de origem saxônica é que põe a ordem os valores e os critérios de como o mundo deve ser conduzido tenta pisar fora dessa hora aqui você pode levar umas bombas à cabeça ou pode ser colocado como persona não grata o nome que se dá hoje na imprensa chama-se comunidade internacional sociedade internacional quando eles falam isso as sociologas são os povos de língua inglesa é essa turma e aí você junta com eles mais os alemãozinhos e o francêsinho pronto essa é a comunidade internacional o resto é o resto é gente reclamando portanto que ele cita a ordem internacional os valores que a comunidade internacional deve exposar são os povos de língua inglesa por isso ele fala exerce o verdadeiro poder estrutural por ter criado e controlado o software o que é esse software é o conjunto legal as normas o modo de conduta o modo de agir muito bem Putin entra nessa brincadeira não ele questiona esse software e a China a China por enquanto não quer se meter a China sofreu 100 anos de guerra do óbvio 100 anos da dominação odiosa que eles chamam e eles estão se preparando para nunca mais ter que passar por isso eu acho que o Putin não critica o software porque ele critica a hipocrisia sim porque potência e quer voltar a ser de que esses normas não são pegados então quer dizer o que acontece eles não controlam só as normas as regras jurídicas jurídicas eles controlam também a hegemonia militar eles tem o poder militar para obrigar o filho ingrato voltar para casa e a supremacia financeira primeiro eles usam a supremacia financeira são as famosas sanções e depois aí a gente vai mandar os amiguinhos os mais queridinhos dar umas pomadinhas na bunda o fuzil o canhão o pantalhões é essa a lógica do sistema o último a desestabilização do sistema é gerada pelos próprios estados hegemônicos por isso não existe uma forma de paz perpétua se os líderes do sistema pararem de não parar de se expandir o sistema entraria em entropia porque este se estabeleza por meio de sua própria expansão contínua por isso o principal desestabilizador do sistema é a potência hegemônica que precisa se expandir continuamente para não ser alcançada pelos demais estados o que é a desestabilização é a emergência de novos conflitos a emergência da mudança da hierarquia da estrutura de poder internacional e isso ocorre por quê? por uma simples razão se os líderes pararem eles vão bloquear os de baixo também de novas consequentemente o sistema pode se expandir todo mundo trava consequentemente se ninguém se ninguém expande poder a ideia de entropia se mantém em vez de expansão a gente vai ter o contrário consequentemente o problema todo é o seguinte o grande desestabilizador é sempre a potência hegemônica tem um livro importante texto ou o que? ascensão e queda das grandes potências que vai apontar o elemento central por que a grande potência implode o sistema porque chega um momento que ela não tem recursos o movimento é chamado meios e fins para se manter como uma grande potência e aí ela começa um ambiente de guerras intensas para evitar que outras potências alcancem ela passa a utilizar amplamente o poder militar para evitar ser ultrapassada este é portanto o ponto e o que que isso ocorre? por mais forte que seja a grande potência livre no sistema ela não vai ter recursos a vida inteira para estabilizar o sistema é por isso que nós vamos ter grandes conflitos de tempos em tempos é importante aqui chegar a atenção de uma coisa todo mundo acha que o ápice foi o fim da guerra fria como o fim da União Soviética na lógica do Fiori o ápice é quando nós teremos o conflito pela competição hegemônica e que os Estados Unidos e os seus aliados serão levados a ser superados e aí lembra os elementos do poder nacional quem tem mais aí você começa a pensar uma guerra uma guerra desse nível significa o que? aliados de ambos os lados consequentemente nós estamos falando aqui do conflito global será que está longe? eu não sei na língua diz que ninguém sabe a hora que a gente usa a vontade então e o nosso caso aqui é que está todo mundo angustiado está todo mundo misturando o aspecto místico com a realidade porque a realidade não está previsível né? o que acontece? muita gente sente que o sistema perdeu a estabilidade e o que que garante a estabilidade? ordenamento imposto pelas grandes potências ok? última tese como o processo de centralização do poder e a internacionalização do sistema interestatal se explode a expansão é um produto da pressão competitiva interna e externa que amplia a expansão e projeta suas potências para fora do sistema os momentos da expansão do sistema se dividem de quatro formas pode falar os quatro que tem o primeiro regionais seria o período de 1150 a 1350 a unificação dos primeiros estados na Europa período de 1450 a 1650 expansão do colonialismo europeu período entre 1790 a 1914 que a luta continua entre França e Inglaterra dentro e fora da Europa e pela pressão causada pela emergência de três novas potências tardias nos Estados Unidos Alemanha e Japão e no século XXI está ocorrendo a centralização global e internacionalização da economia capitalista a qual não elimina a competitividade básica de suas unidades estados e economia nacional mesmo a longo prazo o que acontece nós estamos assistindo um momento de expansão sistêmica o número de estados cresce essa é a lógica o elemento de poderes são os estados então o Fiora consegue identificar quatro elementos primeiro a formação na Europa que vão surgir os estados europeus depois dos estados europeus unificados começam a se expandir pelo mundo através da construção das colônias lembra a América toda se transforma em colônias a África depois e a Ásia no período de 1970 a 1914 você tem a luta na Europa pelo domínio do mundo principalmente entre França e Inglaterra com a vitória inglesa e no século XXI você tem o mundo todo adotando o modelo de estados soberanos portanto nós temos a globalização do sistema internacional internacional agora vejam bem qual é qual é o futuro disso qual é a energia é a competição sistêmica a competição entre os estados para acumular mais poder é uma competição que ele vai chamar de interna e externa ao mesmo tempo os estados precisam internamente viabilizar as suas estruturas para acumular poder eu estou pensando aqui nos 10 elementos do poder nacional do Corretal ao mesmo tempo que a nível internacional eles estão obedidos com outros estados a relação internacional dos estados significa isso gente nenhum país vai chegar para os seus imagens eu tenho que fazer isso porque eu tenho que aumentar poder eles vão usar a expressão eu preciso de margem de manobra eu preciso exportar mais eu preciso diminuir minha dependência está claro esses elementos e para nós terminarmos vamos lá premissas históricas e teóricas que explicam a lógica do sistema interestatal em fio no universo e expansão dos estados impérios e de suas economias nacionais e capitalistas não há possibilidade de paz perfeita e de mercados equilibrados e estáveis muito bem eu vou pegar uma fala que eu amo muito bem ou mal a ONU construiu um valor nas relações internacionais que foi a tentativa de construir paz a ONU a Organização das Nações Unidas existe para que a gente tenta colocar em prática pelo menos um valor do sistema internacional que é a busca pela paz vocês conseguem imaginar que não houve guerra depois de 1945 e nessas guerras que não houve vocês já viram que não tinha nenhuma potência metida no meio você é de iodo que o gente você pega as guerras de descolonização e depois as guerras de imposição neocolonial se podemos dizer mesmo com a função da ONU as guerras continuaram e ah mas agora as guerras podem ser declaradas justas e injustas uma ova cara pálida a armação americana no Vietnã hoje está provado que o incidente na Bahia de Tonquim é uma armação americana como eu acho que o a questão dos gases tóxicos na China também é uma armação americana não tem nenhuma prova estamos falando do outro mas é desde a intervenção americana na guerra de Cuba que isso é regra eles criaram estratégias para entrar em guerra a Inglaterra idem nesse sentido chega o momento que as grandes potências precisam pôr a sua voz que é a sua ordem pela guerra a ideia é que não há possibilidade de paz perpétua por quê? porque no limite quando há uma disputa intensa as grandes potências entrarão em conflito por isso me preocupa toda essa questão Rússia a Rússia foi o país que mais perdeu o fim da guerra a União Soviética e é um país que vem tentando recuperar o espaço perdido se a lógica é quem sobe quem não sobe cai a Rússia precisa subir mas quem cai está claro qual o sistema de alianças impõe? esse é o risco então a ideia kantiana da possibilidade de pensar uma paz perpétua com líderes esclarecidos denunciando organizações internacionais não se sustenta na prática outra mercados equilibrados estáveis a lógica capitalista de que se o mercado for deixado livre a economia vai se comportar não existe crises permanentes que levam a falência de milhares e milhões sempre existirão a economia não se autorregula como acham as liberais de carteirinha sem o estado ela implode B não há possibilidade de que as grandes potências pratiquem apenas políticas de status quo pois elas precisam se expandir continuamente política de status quo significa o seguinte eu cheguei nesse estágio aqui conseguimos o que nós queremos todo mundo está vivendo bem agora vamos ficar tranquilo abra uma empresa e faz isso está estabilizado para ver quanto tempo você demora para falar há a mesma coisa no país não há descanso nunca essa é a primeira coisa que um líder tem que aprender se um dia ele quer liderar alguma coisa tá por isso que líder ele dá a vida a serviço de uma causa ele não tem família ele não tem vida própria ele vive pela causa que é o agradecimento do estado a única coisa que ele vai levar é essa biografia mas nem isso pode se cuidar porque ele está morto consequentemente o que a gente aprende todos os países ou ele se expande constantemente ou declina por isso que o caso inglês é tão complicado hoje o caso japonês idem como é que eles vão continuar se expandindo olha os limites e finalmente não há possibilidade que a liderança de expansão econômica do capitalismo passe das grandes potências para o mundo e o emprego dos modelos de economia do mercado típico de todos os argumentos liberais introdução vou ser bem direto o senhor está dizendo o seguinte que a turma lá dos resortes da Suíça lá vão controlar o sistema ou essa turma que mostra aí dessas teorias meio desculpuração da vida é que é um grande modelo aí para os grandes capitalistas do mundo como controlarem o sistema a turma da nova ordem mundial do Estado do Cião que não precisa queiram dar né então é isso as grandes potências não vão entregar o poder a meia dúzia de George Soros da vida foi claro é mais fácil o George Soros desaparecer do que os estadistas embora muita gente dessas grandes populações a hora esteja no Estado a hora esteja nas corporações e para terminar lembra o seguinte a última frase as grandes potências sempre recriaram seus concorrentes e outros adversários mesma coisa que faz o capital ele sempre recria novas formas de competição se você atinge o monopólio eu pego uma empresa de telefonia eu crio um whatsapp a hora que o Bill Gates fica importante lá eu crio um pouco da vida não existe o monopólio e não existe o império sempre surge algo que produza isso por quê? porque as pessoas e os estados não se submetem ao domínio total era isso que nós tínhamos que trazer a gente não insere a discussão mas a gente convida vocês a lerem os textos e aí os monitores aqui farão uma ajuda a vocês sem perceber e aí ae Amém.